Oi meus amores, tudo bem com vocês? Amores, mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem, você me botou para trabalhar. Começando o vídeo, vou vir lá trabalhando. Calma, final de semana é o Gênesis que ele vai começar. Né amor? É. É amor, a gente dá beijinho, ele nem vai te dar força. Soldado do meu branquelo azedo. Branquelo não, sou morena não. E ó, vou mostrar para vocês aqui o que a gente está fazendo, vamos lá. Mas antes, deixa o joinha, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e vamos logo para o vídeo. Nossa, vai. Não pode deixar não, meu. Pega aí, mozinha. E ali também tem? Falta faz um homem na casa. Viu amor, você não pode ir embora. Não, mano, nós só pegamos final de semana. Não, mas quando elas botam tudo num lugar só, você tem que pegar, porque elas precisam de querer chocar aqui. Entendi. Deixa só um, ó. Só um? Só um. Acabou? Acabou. E já tem de dia. Toma, leva isso aqui para mim que eu vou levar o outro ali para pôr. Eu vou levar na sabadeira, meu. E segue aí. É isso, gente. Vamos lá. Esse aqui quebrou. E aí, minha vida? E aí que está dura essa terra. O que a gente está fazendo, gente? Ó, esses ovos aqui é o que não chocou, né, vida? Ah, a galinha não tem galo e a galinha está querendo chocar. É, e não choca, gente. E aí, como a gente já viu, ela já estava chocando, né, vida? Porque ela sumiu. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um ovo. Pega um ovo. Esses ovos estão todos podres, gente. Porque ficou quase um mês ali. É um só, amor. Um só. Um só. É muito nutriente para elas. Um ovo só, você põe um pouco desse no buraco. E joga a terra por cima. Aqui vai pegar o nutriente do ovo. Vai para a planta. É muito bom isso para a planta, gente. E você pode jogar casca também de ovo. Está vendo? Joguei casca de ovo. Vamos fazer isso em todas as plantas. Né, amor? Agora vamos para a outra ali, ó. Vamos para aquela ali, ó. Minha manguinha. É a maçã? Essa daqui é a maçã. Essa é a maçã. Essa aqui está aí, gente. Essa maçã é chata, gente. Maçã tem que ter uma terra boa. Né, vida? Depois vai minha manguinha ali. Vamos ver se nesse pomar agora vai, gente. Bananeira, vamos plantar aqui? Vamos plantar uma aqui e uma lá embaixo. Vamos plantar uma aqui. Tem gente que falou, por que você plantou a bananeira lá embaixo, né, amor? Porque eu acho bonito, gente. As folhas da bananeira e fica bonito do lado do lago, né, vida? Mas a gente vai plantar aqui também. Ó, mais um ovinho. Terrinha ali, né, amor? Ó, tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esses ovinhos pequenos é daquela galinha pequenininha, pretinha. Depois eu mostro ela, se eu conseguir ver. Agora é nessa daqui, ó. Eu joguei até casca de ovo, que é bom para elas. As folhinhas novas, ó. E aí a gente vai fazer isso com todas. Vamos pular de baixo também. O que der, a gente vai colocar lá embaixo. Aqui só... Eu vou colocar duas aqui, né, amor? Duas nessa daqui. E já era aí para baixo, né? E, amores, o galinheiro continua assim, ó. Tá? Os lajotas estão tudo aqui. Que eu vi, ela ainda vai levantar. Começou a levantar aqui já. Puxou o nível aqui. Né, minha vida? Aí, faltei terminar aqui certinho a altura. E aí... Tô moindo, devagarinho eu tô moindo, amor. Tanta coisinha para pegar, né, amor? Faz um pouco aqui, um pouco lá em casa. Outro pouco de outra coisa, né, vida? Colocou mais um? Não, amor, quebra não. Deixa aí que isso aí vai explodir aí. Isso é ótimo para ela, gente. Ó, goiaba. Vamos? Sobrou dois. Vamos lá, colocar lá embaixo, lá. Amores, coloquei só em duas. Só deu aqui em duas, ó. Coloquei nessa. Tá bem judiadinha, tadinha. Tirei as folhas, o galho seco. Mas ali já tem uns galhos novos nascendo. Essa daqui, ó, é... Não, vamos plantar hoje. Esse tempo vai ser a melhor coisa. Pode chegar no esteco? É. Não vai pegar o esteco ali no... No coisa ainda, porque ele só fica na parte da tática. Aí eles vão tirar o leite da vaca. É bom você jogar isso, gente, nas frutíferas, viu? Os ovos. Agora eu vou pegar meu pé de seriguela ali. E aí a bananeira já pode, irmão. Vamos plantar a bananeira? O Vilela quer plantar outra bananeira lá, gente. Eu acho que ali não precisa mais de bananeira, não. O Vilela quer plantar. Mas ali fica bonito, gente. No cantinho. Eu gosto. Vamos pôr no meio. Pega ela. Cadê o negócio? Pega aquele negócio e faz buraco. A terra aqui é boa. O Vilela falou que aquela é a bananeira. Dá cada caixa. Tô sei lá de resende. Ó. Vamos plantar no meio daquelas duas lá. É bonito. Quando cresce assim, fica a folhagem. Eu gosto. Ó o lago como tá vazio. É por causa de assim. Agora vai encher. Ó o tempo. Esquisito, né? Tá chovendo. Tá chovendo. Aqui os pingos. Agora vamos plantar lá. No meio das duas, amor. É aí sim, né? Pode pôr mais pra cima, não? Aí é úmido, né, amor? Por isso que elas gostam. Ó como tá linda a minha folhinha aqui, gente. Olha aqui. Só que agora, ó onde ela tava. Tá vendo ali, ó? O vaso, ó. Ó o vaso. Águinha, gente. Que benção. Daqui a pouco enche de novo. Deu aí, amor? E ela dá tão rápido. Ó aqui como tá linda. Ai, eu podia ter pegado a tesoura, amor. Vou pegar pra cortar aqui, ó. Né? Pronto. Uma já foi. Olha que bonitinha, mãe. Essa não é igual essa, então? Eu não sei qual é essa. Não? Eu acho que é uma dica também. Só que essa daqui é uma raça muito boa. Dá a mãozinha. Ai, ai. Vou escorregar. Vamos. E é isso, meu amor. Mais um aí. Agora eu vou dar um trato na sariguela que a gente vai plantar. Vamos plantar a outra logo. Qual? A outra pra lá mesmo. Ai, tem duas, né? Ai, meu Deus. É assim nós vamos emagrecer. Sobe e desce. Pega lá a outra logo. É lá onde? Lá em cima, né? Né, amor? Lá em cima. Aqui eu não quero não, porque ela aumenta muito. Ai, eu não quero aqui não. Aqui só essas mesmo. Ai, ai. O moleque é plantar lá no pomar. Passeirinha aqui, viu? Porque, ó, subi de novo aquele morro ali. Tem que ser parceiro, viu? Ó, meu Deus. Deixa eu ver como é que tá o tombô de água aqui, gente. Ó. Cheio, amor. Perimeno é só a metade, né? Que eu tenho que descer. Quando eu molhava, tinha que ter aquela torneira lá que tem, ó. A mangueira não tem pressão, gente. Pra chegar aqui que é morro. Melhor que o balde mais rápido. Depois a gente vê o que que faz aí. É, elas gostam de ir úmido? O que faz se eu não ver quiser? Tem um monte de bananeira no morro lá, ó. Aonde você tá vendo bananeira no morro? Lá vai do corteiro. Lá vai do corteiro. Ali é bananeira, amor. Esse até é bom de vista. Olha a direção da minha mão, ó. Ah, tá. Vou ver a direção da mão dele. Só ouvir ela. Foi aí mesmo. Se não vingar, tem a outra lá. A terra aqui é mais seca, dura, gente, ó. Não, amor? Porque aqui tem que molhar bem. Gente, ó o nosso muro. Não, amor, tô zoando a madeira aqui, ó. Não, isso aí eu coloquei pro seguinte. Os caras chegarem lá. Não passa que aqui tem um muro. Aqui o toco aqui, ó. Eles põem tudo esses tocos, né, amor? Uma colunazinha, né? Vou lá até lá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vai, gente, a parede do vizinho aqui. Gente, eu quero plantar bem aqui no meio, aqui, ó. O de... O que que você tá rindo? Porque eu falei eu plantar, né? Meu amor plantar. Ele falou que eu filme ele que faz o mais pesado. Pode me zoar, Vilana. É caju, né, amor? Tá faltando caju aqui. Que se arém, você pede caju, não é se arém, seu amor. Aí, aí. E fruta do conde? Nós não temos, amor. Ata. Aqui no Ceará chama ata. Fruta do conde. Joga a terrinha dele, hein. É, vou pôr bem aqui no meio. Ah, gente, sabe? Amor, eu vi isso aqui subindo, sabe aonde? É, amor? Isso aqui subindo num poste, menino, que dava fruta. Ó. Como é o nome isso aqui? Pitaia. Menina, pitaia, gente. Eu vou pôr ela pra subir ali nas colunas do galinheiro. Quando ficar pronto. É, isso aqui é a raizinha curta, amor. O Vilana falou que você tira, eu ponho, eu mato tudo as coisas. Amor, sabe por que que é? Ela é uma planta que precisa de escora. Eu falei antes de plantar. Mas eu ia plantar em que escora? Eu falei antes de você plantar. Tá, mas eu ia... Tá, mas eu ia plantar em que escora? Não tem nada, mas eu falei. Isso aqui tem que plantar numa árvore, num tronco. É, mas... Depois eu põe. Tá, gente, mas ele falou isso. Mas eu ia plantar aonde? Que árvore? Essa daqui? Essas dali? Não tinha condição. Aí ele falou pra me plantar na da frente lá. Lá na da frente lá, as crianças sobem direto. Isso aqui dá espinho. Machuca as crianças. Eu vou plantar aqui, ó. Nas pontas das colunas do galinheiro. Depois, quando o galinheiro estiver levantando. Vai ficar top. Ai, ai. Vilela. Eu tô me zoando, gente. Vamos ver a outra agora, meu amor? Mores. Vou colocar bem aqui, ó. Onde tá ela aqui, ó. Seriguela. Pra ela queira ser bem grande. Ela vai ter um espaço bem grande, ó. Cadê a coluna do nosso terreno? Isso, nosso terreno não é pra cá, não. Ah, os negócios aqui tão nascendo. Nosso terreno vai ter aqui, ó. Aqui assim. Então vai ter um espaço grande. Por que que eu vou fazer aqui na ponta? Aqui tem um espaço grande, ó. E eu não vou plantar mais nenhuma. Tudo livre, ó. Eu não posso plantar mais pra cá. Porque isso aqui vai ser a quadra de futebol. Entendeu? Então eu não posso plantar pra cá. Posso mexer pra esse lado. Então vai ter que ser bem aqui, assim, ó. Aqui é uma mãozinha, mas a mãozinha é fininha. Então eu vou plantar bem aqui, assim, ó. O Vilela vai fazer. Porque essa terra aqui, você viu, né? Como que é. Aí eu só vou fazer o buraco. Bem largo. Misturar com o cerco de vaca lá. E aí quando eu for buscar lá, eu já planto ela. Já vou deixar no esquema. Porque vai escurecer depois, né? O Vilela tá molhando lá pra entrar lá. A bananeira. Tô caçada. Por quê? Fui buscar a ferramenta. O balde pra molhar elas. Mais o quê? A planta. Isso! Eu falei pra ele que a Globo não morra. Que eu tô trabalhando tão bem. Ali, ó. A Lajotinha me esperando pra me sentar ali. Ih, agora eu vou ter a Seriguela. Vai demorar um pouco, né? Vai demorar um pouco? Não. Essa Seriguela é lá do fundo da minha... Da casa da minha sogra, né, amor? Top, gente. Nossa, a Seriguela lá era boa, amor. O cara sempre poda aquela ave, né? Foi bem no dia que o Vilela queria e o cara tava podando lá. O Vilela trazendo isso aqui no ônibus. Ele falou que o motorista até perguntou... Não. O ajudante, né, amor? É. Perguntou pro motorista. Aí ele olhou pra mim. Aí ele leu o meu pensamento. Aí falou, ó, o cara tem uma cearense lá. Melhor liberar. Se ele chegasse aí e sair, a mulher dele mata ele. Falou, moço, se eu aparecer com isso aí, moço, a minha mulher vai... Minha mulher é cearense. Moçã, amor, se ligou, é? Ai, Vilela. Esse aqui, ó, você tinha que ter arrancado. Me deu tempo, né, amor? Não correu, né, amor? Vai, doer! Galhão, hein, amor? Galhão, hein? Nós vamos ter uma árvore grande de vingar. Vai dar certo. Não, amor? Adubar a benhela faz uma cova bem grande aí, irmão. Bem larga. Não larga. Não, pode fazer mais larga. Não. Mas na lateral... Não, tá larga. A Luísa falou que não era... Não era uma distância legal pra deixar. Quarenta, não é? Porque a terra é dura, tem que ter espaço. Agora só pode plantar, mas é pra lá. Aqui agora é o... A quadra de futebol. A quadra de futebol foi virar jogar as bolinhas com o Pedro, né, amor? É. Se eu quisesse já passar da máquina aqui, ia ficar mais ou menos pronto. Olha o tamanho. Alegria, né, bicho? Eu não quero ser igual. Errei! Amor, foto, vai. Alegria, alegria. Nossa, ele ficou sendo enorme, gente. De quadrada na cabeça. Olha, gente. O cara te deu um galhão, hein, vida? Vamos deixar ela aí, amor? E aí depois a gente mistura essa terra aí com a adubada, né? Aqui tá mais macia embaixo. Tá mais macia, né? Sim. Tá bom, amor. Senão vai se chegar aqui. Não tem problema, não. Tá bom, amor? É, amor. Amor, não abre mais fundo, não, do que isso. Agora deixa assim. Pega aquele azulzinho de água e traz. O que é azulzinho? Ah, tá. Aí deixa assim até a gente pegar o adubo, né? Pra misturar. E a terra aqui é boa, porque a terra aqui já é misturada do galinheiro. O que é do galinheiro? Olha lá, o vilão. Meu Deus, perdi aqui, ó, uns 50 centímetros da planta pra dentro. Um palmo não é o suficiente, gente? Ô, meu Deus, diminuiu. Deixa eu virar de frente aqui pra ver o tamanho. Pra vocês verem. A planta batia na minha cabeça. Olha onde tá agora. Só o viléla. Olha que esse galho tá assim. Se esse galho fosse levantado mais pra cima... Ai, não vejo a hora. Bichinha vai pegar, né, mãe? Vai pegar. Bonitinha, hein? Olha lá. E é isso, amores. Vamos pegar logo o adubo lá. Sabe que o cara já tá lá, não, amor? Amores, olha aqui. Molhamos aqui. Agora chegar aqui, nós termina quando nós pegar o adubo. Vou tirar aqui. O vilé tá coletando os ovos ali. Vou mostrar pra vocês. Tô levando. Amores, dia seguinte. É, deixa aqui. Eita, meu Deus, mas sem subir. Será que eu tenho que dirigir? Ai, ai, ai. Viu, nem eu passo a roda assim. É, eu me tirando. Tô me achando, tô não? Tô me achando a motorista. Estragando. Chegamos no curral, gente, pra pegar o negócio. Pesteco. Meu amor, eu tô bem. Ih, tá vindo o carro ali. Olha lá. Eles estão tirando o leite. Aqui, gente, vocês acreditam que aqui eu nunca desci? Diz que lá no final, lá, é um pesqueiro. Ó. Lá no final, aqui, é o pesqueiro. Aqui, é o condomínio. Ó o Vilela, já lá. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? É tudo. Bom dia, Renanjinha. Bom dia. Tudo. Parece, aliás, que eu vim da cidade. Eu vou por esse lado, tá mais seco. Você quer ajuda, meu amor? Peraí. E aí, meu amor? E aí, gente? Puxou um pouco aqui. O moleque tá filmando. É, a vida é dura, é dura. Vai. Isso. Enche mesmo, que depois você carrega, né? Ei, mulher trabalhadeira, rapaz. Nem se procurasse... Ó, tem que ter escrito aí falando, você dá valor. Nem se procurasse, a dedo não achava, rapaz. Vai. Tá bom, meu amor. Olha como é que tem a manha, né? Aqui, meu filho, aqui vem da roça. Nossa, mãe do céu. Eu vou até arrumar uma zaquinha pra nós tirar um leite, então. Depois dessa. É que aqui tem pedra. É. Tá bom, né? Tá bom, né? Acabou em cheio. Tchau, amores. Pronto, gente. Agora a minha saca aqui é boa, né, amor? Vou ver agora. Não é pesado, não, amor. Isso aqui é leve. Põe nas costas. Ai. Ai, eu me foco. Olha aquela vaquinha que linda, amor. Deixa eu mostrar aqui. Amor, aquela vaquinha é linda. Vamos. Eu queria filmar a vaquinha aqui de pé, peraí. Ai, que bonitinha, mãe. Olha lá que bonitinha, gente. Oi, você é muito linda. Acho linda esse machadinho. Ai, amor, que susto. Até as bichinhas se assustaram. Pé atrás de mim me assustando, segurou. Olha, tem as galinhazinhas, amor. Cadê o homem? Foi embora e deixou nós. Fica aí. Cuida aí, amor. Nossa, amor. É muito longe. Será que ela vai conseguir chegar em casa? Tá difícil, hein, minha filha? Peraí, amor. Tem que levantar, amor. Você não é da roça, amor. Tem que levantar a porteira. Eu acho que pode trancar, né? Pode. Não, só encosta o cadeado. Deixa com a coisa. Peraí, gente. Deixa eu passar o cadeado aqui. Que isso? Alguém tá roubando o meu carro. Nossa sandália tá toda suja de bota. Mas tem problema não. Vamos pra casa, plantar minhas plantas. É, só passar aqui, ó. Só passar aí um pouco. Corral, meu filho, assim mesmo. Vambora. Eu vou ter que limpar o carro de novo. Tem que ter um torneiro aqui. Não precisa, não. Vem em casa, eu lavo. Porque é pra molhar as plantinhas. Chegamos. Chegamos mesmo, gente. Porque o carro tá aqui em cima, meu amor. Ó, vamos terminar aqui. Ela aqui, ó. Gente, Maria, tá com a... Ah, você tá com... Ele falou, amor, vou lá pra vermosa. Eu falei, vai lá então. O cara já tá... Tá rádio por baixo, hein? Igual o Pedro, mano. O Pedro é a maninha de vestir a calça por baixo da bermuda. Aí que é um Pedro puxou. O que que você quer que eu faça? Agora você vai misturar com ela aqui, né? Vai misturar com a terra aqui, gente? Com outra terra? E vai misturar aqui. Pra gente pôr nas plantas. Pôr um pouco em cada uma, hein? Até naquelas lá eu vou colocar. Isso é, mata, amor. Mato seca. Nossa, tá tão verdinho, ó, gente. Choveu dois dias, né, amor? Olha como a grama tá linda. Tô esperando. Tira a coisa agora. Vamos botar uma camadinha embaixo. Põe, amor. Põe a camadinha aqui embaixo. Tá até úmido ainda da água que a gente jogou. Aí, põe a bichinha aí. Deixa eu ver a direção dela. Peraí, mamã. Pode ser assim, por coisa. Peraí, deixa eu segurar pra você. Peraí, mamã. Segura aí. Peraí. Deixa eu abaixar. Vai. Agora vai, né, amor? Vai. Essa terra boa aqui. Opa, bem aqui. Deixar mais uma... Dar uma aberturinha assim, amor. Deixar mais uma covinha. Já não. Pra água parar dentro. A gente faz um trabalho. É. Vou fazendo aquelas ali também. Minha covinha. Como ali é descida, a água acaba escorrendo mais rápido. Quando eu molho. Só deixar mais fundinho assim, ó. Já segura, né? Se essa planta não pega, larga a mão. Ah, eu desisto. Desisto nada. Pranto, o outro. Aí eu já compro o dano, não. Eu já pronto vendo aqui já... Ah, como é o nome? Desligou ela já aqui no... Dano já. Ela vai fazer uma covinha ali. Aqui, tá vendo? Essa daqui, ó. Quando eu jogo a água, a água se concentra só aqui no buraco. Tá vendo, amor? Essa daqui é mamão. Ó, deixa eu mostrar aqui de longe pra vocês, ó. Vou ver ela acertando ali. Ficou bom, né, amores? Minha ceregoela. Agora nós vamos terminar as outras ali, rapidinho. Amores, adubei tudo aqui, ó. Ó, tudo adubadinho. Olha, gente. Tudo adubadinho. Acabamos. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado aí um pouquinho, tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!